Onde estamos indo hoje, mestre? Mauricião, o Thales quer morar sozinho, porque agora ele vai virar padre oficialmente, Mauricião. E nós vamos procurar uma casa pra ele. Tem umas mansões muito feras aqui no condomínio, de 10 milhões de reais pra cima. E eu vou fazer isso pra motivar vocês. O Thales vai com a gente, mestre? Não, o Thales tá lá dentro, ele tá rezando a novena da manhã. Olha lá, filma lá, Mauricião. Ele tá lá dentro, tá rezando. Então nós vamos sozinho, Mauricião. Essa rua onde o que aposta a corrida de carro, os amigos de noite. Mas são amigos do Dacu, então não dá nada. A gente conhece as pessoas influentes aqui do condomínio, então... Entendeu? Eu gosto muito também de brincar com as crianças. Às vezes a gente vem aqui, faz aposta, que é legal pra caramba, Mauricião. Aquela casa ali era do Castor de Andrade, Mauricião. Conhece o Castor de Andrade? Um dos maiores bicheiros da história do Brasil. Vamos lá ver, né, Mauricião? De repente a gente consegue um discutinho fera. Não gostei dessa casa, mestre. Não gostei dos acabamentos e, pelo visto, esses itens que eles compraram pra decorar a parte da frente... Compraram tudo na casa e vídeo, é tudo vagabundo. O que é que tá, irmão? Tudo bem? Fera! Fazer um projeto. Mestre, o Thales não vai gostar dessa casa. Olha as cotinas subindo. Aqui tem espírito. Vamos embora. Calma, Mauricião. Fica tranquilo. Os espíritos são do bem. Fica calmo. Não sei não, hein, mestre. Acho que o Thales não vai gostar dessa casa, não. Olha, mestre, tem um espírito sentado ali no sofá. E aí, Alakardec, tudo bem, irmão? Ali, eu tô na lata esquerda. Fera. Viu, mestre? Ele estava sentado bem ali. Eu vi, Mauricião. Falei com ele ali na pontinha. Eu tenho medo, mestre. Aqui temos uma sala de estar. Deixa eu tirar esse vídeo aqui do Hood Boy falando que o Ramon vai engrossar a cintura só porque tá fazendo agachamento. Gostei, Mauricião. O que você achou? Será que tá ali? Você vai gostar dessa casa? Eu preciso de uma casa que seja um retiro espiritual. Não problema, irmão. Meu filho é um padre muito religioso. Gostei dessa pia, Mauricião. E essa porta aqui é o quê? É onde os padres... Faça essa piada, mestre. É perigosa. Tá bom, vou falar. Finge que eu não falei, Mauricião. Corta do vídeo. Pode deixar que eu vou cortar. Olha que legal essa mesa de jantar, Mauricião. Pra Thales sentar com os apóstolos. Essa churrasqueira aqui, irmão, é bonita? Sim, sim. Muito boa, muito boa. Eu não conheço essa churrasqueira, Mauricião. Eu gosto daquela de pobre de tijolo. Aqui é uma área perfeita pra gente construir a capela pro Thales rezar. A gente pode construir aqui, irmão? Pode? Essa área aqui pode fazer construção? Sim, sim. Pode, pode. Até a altura da casa, da casita. Pode passar ou pode passar nos muros. Mas até a altura da casita, você pode construir. Então tá bom, Mauricião. É suficiente. Inclusive, o vizinho do lado... Ali tem vizinho? Tem, o vizinho... Tem dois vizinhos, mestre. O vizinho do lado é muito religioso. É verdade, mestre. Ele vai gostar. Então tá bom, Mauricião. Olha, o muro ali, o muro aqui. O Thales vai ficar muito feliz, mestre. Eu gostei desse lugar. Perfeito. O Thales vai ficar muito feliz. Dá pra fazer uma capela muito fera aqui. Dá até pra ele rezar uma missa. Os vizinhos vão gostar. É sempre bom, né? Ter alguém... Sim, sim. Muito bom. Sempre bom ter alguém religioso perto, né, Mauricião? Já perdi a conta de conta lâmpada tem nessa casa, mestre. Vamos ter que fazer gato igual naquela de São Bernardo. Prateleira pode arrancar, tá? Nem leia o livro, Mauricião. Vou botar aqui, mestre. Mas quem vai morar aqui é o Thales? É verdade, tem que ter as bíblias dele. Que casa linda, Mauricião. Eu acho que o Thales vai gostar muito. Sim, sim. É muito bela, muito luxuosa. Vale quanto, irmão? Ela vale 12 milhões. E posso dar um descontinho? Não sei se vai dar não, Mauricião. Posso fazer por 11,999. Para você que é meu amigo. E mostro a outra câmera para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos, amigo. Vamos, pastores. Hoje temos o Big Remy, né? Big a cada ano que passa. Tá com pontos negativos aparecendo mais no shape. Postou uns vídeos aí depois desse Mr. Olimpia com físico bem melhor, né? Era um vídeo de uma semana antes ou duas do Olimpia. Se eu não me engano, o físico tava muito melhor do que o no Olimpia. Ou seja, errou na finalização, né? Errou na dieta. O que conta é o físico no palco. É o que você vai apresentar no palco. Não é depois, não é antes. É uma coisa que acontece com o Kaique. O Kaique no palco, né? É, chega lá, faz a apresentação dele. Três dias depois, ele tá do tamanho do Rony Coleman. Não adianta. Não vai mudar a data do Olimpia. Agora treinando com o Dennis James, que é um excelente treinador. Não tem porquê. Vira o páscoo. Especialista em atleta open, né? Vale a pena falar isso. Sim, com certeza. Não tem porquê não ter bons resultados. Tanto que ele já teve bons resultados. Ganhou duas vezes. Eu gostaria só de lembrar uma coisa pra vocês, meu velho. Esse cara evoluiu absurdamente. Principalmente não por causa do Dennis James. Mas, depois daquele treino que eu fiz com ele na Oxygen. Ah, começou. Lá em algum lugar do Oriente Médio, que eu não lembro onde foi. Acho que foi em Dubai. Depois daquele treino que eu ensinei pra ele o ponto zero. Que eu mostrei pra ele as técnicas que o Milos Sarssev me ensinou pela internet. Ele melhorou muito mais. Mas muito mais, tá? Não foi nada de Dennis James, não. Tá bom? Ele incluiu o ponto zero na rotina dele. Não vem com essa de pontinho zero, não. Meu Deus. Rude Boy, o que você acha do físico do Big Remy? Agora eu quero ver. Cara, o problema do Big Remy é Compound Exercises. Exercícios que trabalham muito o core. Engachamento. Terra. Faz meio terra. Não faz agachamento. Porque é isso, faz igual fez com o Ramon. Por isso que o Ramon tá com a cintura de Power Lift agora. Fica fazendo movimentos Compound, movimentos de Power Lift. Vai alargar a cintura, irmão. É o que acontece com o Big Remy. Se eu não fizesse, tava com a cintura igual de Isa Percini. Mas faz movimentos Compound, fica com a cintura larga. Tá aí o Rude Boy falando bastante merda aí pra gente. Eu gosto muito de você, irmão. Você é muito fera. Só não bate nos meus câmeras não, Cátia Bestre. Eu também fico chateado. Mas eu gosto de você, Rude. Mauricião, quando é que a gente vai poder trazer o Big Remy aqui no CT pra treinar com a cintura? Ainda não sei, mas você vai falar com o Betão. Tá bom, fala com o Betão. Vai chegar a qualidade muscular dos atletas da década de 80 e 90. Mas isso aí, Valdemar, eu já falei em uma das minhas 185 participações no MonsterCast. Eu falei, isso aí é dieta. Qual é a diferença entre a galera de hoje pra galera da década de 90? Qual é a diferença? Cara, é o quão... O quanto você aguenta se sofrer, ficar com fome, acordar e fazer cardio, sacou? É isso que vai determinar. Eu te trouxe deck, eu te trouxe duro, eu te trouxe um strong. Nossa. Ela gostou do Jolã, falou que era o disco e me fiou dentro do seu sutiã. Eu hein, quero ver seu corpo...